O pau tá quebrando feio em Brasília nesse momento. Pode até não parecer, mas nos bastidores está sendo travada uma das mais sangrentas guerras, batalhas entre o Congresso e o STF. Finalmente, né? Finalmente, o Congresso reagiu e foi pra cima do STF. Mas o que causou essa revolta do Congresso? O que causou essa revolta do Senado e da Câmara dos Deputados para estarem combatendo tão ativamente a Suprema Corte Brasileira? Será que foi as ilegalidades dos inquéritos ilegais? Será que foi o desrespeito à Constituição, o cerceamento da liberdade de expressão, a prisão de idosos com a Bíblia na mão? O que causou o escândalo do Alexandre de Moraes? Não. Primeiro, pra você entender o que tá acontecendo, você tem que saber exatamente o que são as emendas parlamentares. Todo deputado e senador recebe ali entre 40 e 60 milhões. Não é que recebe, tem o direito a destinar 60, 40 milhões de reais de forma impositiva, ou seja, o governo brasileiro, o Lula, não tem nenhuma interferência nisso, destinar pra onde ele quiser, pra hospitais, pra comprar vereadores, pra comprar prefeitos, pra roubar, pra ONGs, pra ações sociais. É o mais valioso bem que a maioria dos deputados e senadores consideram. Tem gente que vira deputado e senador só por causa das emendas. Imagine, 40 milhões por ano que você pode destinar como você quiser. Você constrói, compra a sua base pra se manter eleito perpetuamente, né, até o fim da vida. Você compra prefeitos, vereadores, deputados estaduais, rouba, é a principal fonte de desvio de verba, é a coisa mais valiosa pra eles. E aí, Lula, tentando controlar o Congresso, coloca o seu capanga, Flávio Dino, que os próprios senadores votaram pra colocar no STF. Eita! Faz o L pros senadores agora, né, nós tentamos avisar, mas eles não escutaram. Lula vai lá e aciona o seu capanga do STF, que é esse cidadão aqui, todo mundo já conhece ele, né, o Flávio Dino. Vamos lá! O Flávio Dino vai lá e toma a seguinte decisão, que foi o estopim dessa guerra que a gente tá vendo agora. Vamos lá! STF suspende emendas impositivas até novas regras de transparência. Sob o argumento de que quer buscar transparência, isso que é mentira, porque o Lula é o que mais direcionou verbas sem transparência, Flávio Dino suspendeu as emendas impositivas. Emendas impositivas. O dinheiro que o governo é obrigado a deixar que os deputados e senadores destinem como eles bem quiserem. Não é critério dele escolher se vai ou não vai. É obrigado! Essa é a vida de 80% dos deputados e senadores. Eles vivem por causa disso, tá? Eles nem se importam com Constituição, com legislação. Boa parte é só isso que eles querem. O STF, o Flávio Dino vai lá e suspende, ou seja, deputados e senadores não poderão mais usar esse dinheiro. É muito dinheiro. Aí começa a reação. Vamos lá! Suspensão de emendas por Dino amplia atritos entre o Congresso e o CFTN. Muito eufemismo aí. Amplia não, foi pro pau o negócio. A treta tá feia. Após o impasse com o STF, Câmara adia a votação de texto da tributária. Só pra você ter uma ideia, hoje mesmo seria a votação do texto da tributária. O comitê gestor, aquele comitê soviético que o Lula pagou pra conseguir impor, né, com uma reforma tributária que ele pagou também. Então pra ter mais controle ainda, o Lula quer tirar todo o dinheiro de todos os deputados e fica só ele determinando quem vai receber. Lira reagiu. E reagiu de novo. Lira convoca a sessão na quinta-feira pra derrubar a MP do judiciário. Essa medida provisória do Lula, ela destinaria 1,3 bilhões ao Poder Judiciário em aumentos de salários. Derrubou. Lira organizou pra derrubar. Então, ó, duas pauladas que o Lira deu. Lira deu. Uau! Flávio Dino cancela o dinheiro dos deputados e senadores. Lira vai lá, não vota o comitê gestor do Lula, do soviete, e tira o dinheiro do STF. Aí o que o STF decide fazer? Aí o STF recuou, ó. O STF adianta a referenda de decisões de Dino sobre emendas para a cista. Então, essa decisão do Flávio Dino, que seria só lá pra frente votada, o STF foi lá e adiantou pra ser votada agora. Provavelmente já articulando a derrubada dessa suspensão. Por quê? Porque se eles vierem pra cima do Congresso, eles foram pra cima de algo, que é muito mais importante pra maioria dos deputados e senadores do que liberdade de expressão, democracia e direitos constitucionais. Muito mais importante é o dinheiro. Na minha opinião, a maior... Desculpa eu usar essa palavra, tá? Mas a maior desgraça que existe no Congresso hoje é o fato de deputados terem direito a distribuir dinheiro que não foram eles que produziram. Distribuir dinheiro dos outros. Seu dinheiro. Deputados e senadores pegam seu dinheiro e distribuem pra que eles quiserem. Esta é a maior merda. O início da prostituição, da política brasileira, o estopim, a raiz, está nas emendas parlamentares. Elas não deveriam existir. Deputados e senadores deveriam única e exclusivamente fiscalizar e legislar e mais nada. Tá bom? E aí o STF também aciona o Pacheco, que é o Capacho, né? E o Pacheco vai lá e derruba o decreto legislativo que melhoraria a condição das armas, das pessoas que querem ter armas e do decreto de armas. Como é que fala? Enfraqueceria o decreto de armas do Lula, que basicamente acabou com a capacidade da população de se armar. E o pau tá comendo. Só pra você ter uma ideia, o que seria votado essa semana foi tudo cancelado. Treta feia. O STF foi pra cima do Congresso achando que, como o Congresso Pacheco tem demonstrado que sempre se curva e coloca o rabinho entre as pernas, o Flávio Dino foi lá naquilo que é mais importante pros parlamentares, que é o dinheiro das emendas. Rapaz, saiu os bichos revoltados de tudo que é lado. Não, peraí. Olha, a gente aceita você prender senhorinhas, a gente aceita você prender jornalistas, a gente aceita vocês destruírem a liberdade de expressão, a gente aceita vocês não darem transparência nas eleições, a gente aceita vocês intimidarem as pessoas com inquéritos ilegais, a gente aceita tudo. Mas não mexa no nosso dinheiro. É mais ou menos isso. A reação é não mexa no dinheiro do parlamentar. Pode roubar o povo, mas não rouba meu dinheiro, não. E a treta tá feia. Sinceramente, eu vou lá, de tudo que o STF fez até agora, nada deixou o Congresso tão revoltado quanto isso. E a minha parte que eu tô achando é ótima. Eu tô achando, por mim, suspende as emendas permanentemente, não passa mais dinheiro pra deputado, mais senador, que eu te garanto que nas próximas horas nós teremos uma leva muito mais depurada de pessoas que realmente têm bandeiras políticas do que de gente que vai lá só pra roubar. Quer acabar com a corrupção? Tira as emendas. Mas como eles não vão tirar, eu sei que nunca vai sair isso daí. E assim que eles compram os deputados. É engraçado, eles compram votos através de emendas. Se tira a impositiva, que é aquele dinheiro que ele é obrigado a receber, o deputado e o senador vai ficar, únicamente, dependendo do dinheiro do Lula. Nossa, irmã, aí o Lula vai ter controle absoluto. E essa foi a intenção do Flávio Dino quando ele tomou essa decisão. A intenção dele foi só essa. Controle absoluto. Como? Tira o dinheiro que é obrigatoriamente distribuído pros deputados e senadores e deixa apenas o Lula, o Lula, decidir quem vai receber. E quem que o Lula usou? Usou o capanga dele, Flávio Dino, que... Aí vem a melhor parte. Peraí, 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 que os próprios senadores votaram pra transformar em STF. Na sabatina, eles poderiam não ter votado no cara, decidiram votar no cara e agora estão sendo enrabados por ele. Faz o L, senadores, faz o L. Né? Fazer o quê, meu amigo? Ai, ai, ai. Tá na descrição pra vocês fortalecerem no like. E até a próxima. Tchau, tchau.